Magione inaugurou cinco novas unidades básicas de saúde. Cada unidade tem farmácia, dentista, laboratório e sala de emergência. O que Magione vai fazer? Magione já começou a contratar mais médicos e enfermeiros, está tornando o atendimento mais eficiente e, através do orçamento participativo, está definindo quais bairros receberão as novas unidades básicas de saúde. Esse é Magione, o prefeito da parceria.